E além de tudo o que você contou, a gente ainda nem falou que você participou da Fazenda. É verdade. Nossa. E foi a terceira colocada. Nossa, eu tenho quase a verdade de você, eu nunca fiz nada. Não era isso. Se sentindo. Porra. Se sentindo mal. E a Fazenda foi em 2011. Foi bem no ano. A estreia do filme foi em fevereiro, em julho eu estava na Fazenda. Caramba. Que ano. Foi. Que ano, ué. Imagina, bombou. Foi legal participar da Fazenda? Foi. Pra mim foi uma experiência muito boa, assim. Quem que estava na época? Mas não todos. Estava, bom, a Monique Evans, o Diney. Diney do Corinthians? Nossa, caramba. O Malon, que é do Michael e Malon lá. Monique Evans, já falei. Meu Deus. Quem ganhou? Ah, o Chato. Achou um chato, o John Kleber, chatíssimo. Você ficou três meses numa casa com o John Kleber? Não, ainda bem que colocaram ele fora. Não foram três meses, porque nem eu ia aguentar aquele homem. Mas ele ficou um mês lá. Ele ficou. Insuportável. Que engraçado. O compadre Washington também. Nossa, o compadre Washington. O compadre Washington, que a gente tretou. Que catch incrível. Você tretou com o compadre Washington? Foi com ele que vocês ensinaram a fazer, sei lá, simularam um boquete. Não, com ele foi. Porque assim, tem as festas e eu chapava, né? Eu e a Valesca, a gente ficava muito louca. A Valesca, nossa. Nossa, foi tipo, a fazenda e a gente ficava muito chapada em todas as festas. E daí, não, isso porque eu era casada na época e aí o meu ex-marido falou assim, a única coisa que eu vou te pedir é porque você não beba nas festas, tá bom? Tá bom. Aí, tipo, chega a primeira festa, tipo, naquela tensão e tal. Aí, tipo, eu até virei lá, eu fui num salinho lá na dispensa, olhei pra uma câmera, né? Aí eu até falei, ó, me perdoa, mas eu vou beber. Vou descumprir hoje. E daí eu fiquei muito louca já na primeira festa, assim. E eu e a Valesca, a gente, meu, causava muito. E eu tenho, nem se eu tenho uma cicatriz, assim, que eu abri o meu cotovelo numa festa porque ela veio pra cima de mim e a gente caiu, ela caiu em cima de mim e eu tava com uma taça com bebida. Eu abri o cotovelo, mas a taça não quebrou, sabe? Manteu a classe ali, exatamente. E aí, numa dessas festas, que eu fiquei muito louca, eu... Aí acabou, e a festa não é que nem o Big Brother. Eu morro de inveja nas festas do Big Brother. Porque na fazenda acabava muito cedo e muito do nada, assim. E depois eu fiquei sabendo que a festa na fazenda acabava entre uma e duas horas da manhã. O Big Brother vai até os oito da manhã. Ela é muito diferente. E eu e a Valesca, a gente... E aí, quando acaba a festa, tem que ficar dentro da sede. Não pode sair porque senão leva multa. E aí, eu entrava desesperada e a galera querendo dormir. E eu, ai, eu e a Valesca, não sei o que. E numa dessas vezes, eu queria interagir, eu queria fazer alguma coisa. Fui na dispensa, peguei um pepino. E aí, tava o compadre Washington deitado e do lado, na cama do lado, tava o Dinei. E aí, eu lembrei do Bruno. Eu falei, bom, eu bebo da chapada, é hoje que eu vou brincar com esses caras, né? Com esses meninos. Com o Bruno. E cheguei lá no quarto, de Bruno, pepino, assim. E fui pra cima do compadre Washington. Só que o compadre Washington... No primeiro momento, até que ele gostou. Tipo, ele deixou eu brincar, né? Com ele. E eu falava, sou o Bruno, sou o Bruno, tal. Fiz até voz, assim, mais grossa, sabe? Entrei, tipo, na brincadeira. E ele até que, tipo, no primeiro momento, ok. Tava brincando. Aí, eu fui pro Dinei. E aí, o Dinei, que, meu... Tava mais certo, uma puta. Aí, ele pegou pepino e tacou, assim, longe. Nossa! E aí, o compadre comprou a briga do Dinei. E aí, os dois, meu, falando um monte de merda pra mim, não sei o que, tal. E aí, no dia seguinte, o assunto continuou. Tipo, meu, o dia inteiro, os dois falando e me xingando. E aí, até quando eu saí, várias pessoas vieram assim. Ah, é verdade que você vai processar o compadre Dinei pelas coisas que eles falaram, tal, de você? Porque daí, eu fiquei sabendo que eles falaram muito absurdo de mim. Eles falaram coisas muito horríveis. Longe de mim, é. E aí, só que, tipo, nem tava sabendo de nada, assim, nem acabei nem processando, assim, também.